Olá amigos associados da revista Padaria 2000, eu sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, pão tigre. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1250 gramas, água 675 ml, fermento biológico seco 20 gramas, leite em pó 25 gramas, sal 25 gramas, açúcar refinado 25 gramas, margarina 50 gramas, melhorador 12 gramas. Iniciando o preparo da massa, vou acrescentar todos os ingredientes secos na batedeira, vou colocar a farinha de trigo. O fermento, o açúcar refinado, o leite em pó, o sal, o reforçador. E deixar bater por 1 minuto em primeira velocidade. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes, colocar a margarina, a água. E deixar bater em segunda velocidade até obter ponto de vela. Cheguei ao ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. Agora vou cortar em pedaços de 400 gramas e deixar descansar por 20 minutos coberta a massa com o plástico. Após o crescimento, vou abrir a massa. Vou enrolar, tipo um filão. E colocar em uma assadeira lisa untada com óleo. Em seguida vou levar para crescer e armário fechado, até dobrar de volume. Agora vou preparar a cobertura, vou acrescentar todos os ingredientes secos em uma tigela e misturar bem com uma colher. Em seguida vou acrescentar o restante dos ingredientes. Vou misturar bem e deixar descansar por 10 minutos. Agora vou colocar a cobertura em cima dos pães já crescidos. E em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 25 minutos. Bom, associados da revista Padre 2000, a receita campeã da enquete da semana está finalizada. Espero que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.